Em Serra dos Cavalos, zona rural de Caruaru, Seu Antônio anda livremente, sem sequer molhar os pés, onde há seis meses era um riacho. O chão coberto pelas folhas nem lama tem. A água do rio não chega mais, por um problema a menos de um quilômetro dali. Obras enormes bloquearam a passagem do rio. Postos foram cavados em propriedades particulares, pelo qual o rio segue o seu percurso. Aqui, neste ponto, conseguimos contar 12 poços. Da nascente até chegar no pequeno produtor rural, são vários bloqueios, vários desvios que impedem que a água siga em frente. Fizeram meio mundo de poços, tiraram a margem do rio da gente, poço dentro do riacho que corria para aqui, a gente precisando de sobreviver também através da água. A água agora tem dono e destino certo. Vai suprir as demandas de grandes empresas e até de distribuidores de água. A gente perdeu todas as plantas da gente, e eles desviando as águas da gente, e a gente está nessa situação. Sem água, algumas plantações morreram. Aqui nesta propriedade, dois hectares secaram. O chuchu não vingou. E o cultivo de cinco anos ficou perdido. A gente tirava 150 sem bolsa de chuchu por semana. Agora o chuchu nem vingando está, por causa de falta de água, falta de a gente botar os estrumos, água que ele quer todos os dias, e não tem. Há 42 anos, morando em Serra dos Cavalos, Dona Lucineide nunca viu o sítio neste estado. A água, que hoje não chega nem no braço do rio, ia parar em Taquara antigamente. Nunca vi uma situação dessa. E agora está desse jeito. Todo mundo está vendo agora, né? E as plantas da gente morreram tudinho, tudinho. A gente tem que pedir uma solução para a gente, né? Para a gente ver o que vai acontecer. E os moradores têm razão quando reclamam dos desvios. A Lei 9.433, barra 1997, conhecida como Lei das Águas, defende que a água é um bem de domínio público. trata também como um recurso natural limitado.